Olá, bem-vindo a Miss News. Hoje nós vamos falar sobre a Miss Brasil Mia Mamed, a performance dela no Miss Universo, o reinado, e a relação dela com o empresário Winston Link, que foi ou é dono da franquia Miss Brasil Universo. Mas antes da gente começar, eu quero lhe pedir a gentileza de seguir-me nas redes sociais, no Instagram Macedo Bahia, aqui no YouTube, inscreva-se, marque o sininho para saber quando tem um vídeo novo, e ao final dê o seu like ou o seu dislike. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só, a Mia Mamed é muito polêmica, é uma Miss muito polêmica, desde a eleição. Desde a eleição, porque muita gente não aceitou, foi um processo muito estranho, aquela coisa de cada estado indicar uma menina, depois elas foram entrevistadas pela online, e daí chamaram os cinco para São Paulo, e muita gente não aceitou, né? Foi muita crítica, eu acho que eu nunca vi uma Miss tão criticada aqui no Brasil daquele jeito. Daí ela começou a preparação, né? E ela sempre falando nos programas que ela é a Miss do século XXI, que não é só beleza, é trabalho social, é eloquência, é falar outras línguas, blá, 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 blá. Tudo blá, blá, blá. Os concursos foram criados com um propósito. Isso pode mudar? Pode. Mas eu acho que a origem, o propósito original não pode ser esquecido. Por isso os problemas, né? Ela não se classificou no Miss Universo, é o segundo ano que o Brasil não se classifica. Eu esperava que ela não se classificasse, eu falei isso nos meus vídeos anteriores. Por quê? Ela fez o trabalho de casa direitinho, se preparou, malhou, fez um guarda-roupa legal, mas eu não achei com condições de chegar tão longe, já que tinha outras meninas que eu achei que estavam com um potencial melhor, né? Apesar de que umas quatro ou cinco se classificaram no top 16 que ninguém esperava. De repente a brasileira até poderia ter entrado, né? Porque qual é a principal questão hoje? O que é que o Miss Universo quer? O que é que o concurso procura, né? Esse é o problema. Ninguém sabe. Deixa ver se a nova dona pode deixar isso transparente, as pessoas sabendo do que se trata, o que é que eles querem, né? Mas olha só, no dia 15 de setembro de 2021, Mia Mamed foi anunciada como apresentadora do concurso Miss Espírito Santo Universo. O concurso ocorreu no dia 7 de outubro, elegendo Eduarda Brown, que era uma das minhas favoritas no Miss Brasil. Acho que eu botei Eduarda em terceiro lugar, se não me engano. Aí no ano passado, né? Nós já sabemos tudo como aconteceu no Miss Brasil. Eu tenho um vídeo aqui no portal falando sobre isso. E ela foi eleita a Miss Brasil Universo. Mas quem foi que indicou Mia Mamed para ser a Miss Espírito Santo? Foi a então coordenadora, Nabila Furtado? Ou foi outra pessoa? Não, quem tinha que indicar era coordenadora. Pelo menos foi isso que foi exigido de todos os estados, né? E aí ela participou de programas de televisão, deu muitas entrevistas e falando dessa tal Miss do século XXI. E aí vem um problemaço. Antes dela ir para New Orleans, onde foi o Miss Universo, ela recebeu o convite para ir a um programa da Telemundo em Miami. E lá ela falou sobre o roubo de um broche. Ela acusou as quatro finalistas outras, uma delas, ninguém sabe qual, mas ela disse que sabe, né? Que de ter roubado um broche. Olha, qualquer roubo tem de ser punido. Mas você ir para um programa internacional de televisão para falar uma coisa dessas, das suas colegas, dizer o quê? Entre o traje de baño e o traje de gala, uma das as chicas roubou o que segura é a faixa com o traje. E só fomos cinco chicas. E passamos a semana juntas. E eu de verdade creia que nós somos amigas. E para mim foi muito claro quem roubou porque não tinha e depois tinha. É isso que é ser uma Miss do século XXI? Fazer uma acusação dessa numa televisão que tem uma penetração imensa em toda a América Latina? Olha, não sei nem como nominar isso, né? E nesta entrevista ela disse que não entende porque o Brasil estava há 54 anos, agora há 55 anos, sem ganhar o Miss Universo, né? E ela, sem falsa modéstia, ela arriscou um palpite. Há quatro anos que não ganamos. Não é porque as candidatas não são boas, porque são lindas, preparadas, inteligentes. Eu não sei o que acontece, mas uma coisa eu sei, está mais do que a hora de uma brasileira levar a corona para o Brasil. Zé, com tantas belezas brasileiras, né? Com essa Miss maravilhosa que foi a nossa última eleita, né? A gente vai passar quantos anos sem eleger uma Miss Universo. Agora vem o detalhe que eu achei terrível, que acabou com esse discurso de Miami Amamed no programa da Telemundo. Luiz Plínio, o stylist da Miss Brasil, de algumas Misses, já foi coordenador de Segipto, ele publicou nas redes sociais que o broche está com ele. Que no dia do Miss Brasil, na agonia lá, na correria, para trocar de roupa, tudo, o broche acabou, ele colocando no bolso e ficou com ele, que está com ele. E agora? Eu soube que as meninas vão exigir uma retratação, as outras quatro, né? Eu sugiro até que Mia se retrate antes delas até abrirem um processo, né? Uma representação, sei lá, quem sabe, mas que ficou feio, ficou, né? E não é só isso não, e a história do vestido vermelho, que queimou, entendeu? Um monte de coisa assim, que não devia caber para uma missa do século XXI, né? Mas agora vamos a um detalhe que é preocupante. As pessoas me mandam tudo, né? Qualquer coisa que acontece, aí me enviam. E descobriram agora, está lá no Instagram da Mia Mamédia, que uma interação dela com o Winston Ling, o empresário que comprou o Miss Universo Brasil em 2020, 81 semanas atrás, numa postagem sobre Xangai, e isso dá junho de 2021. Ou seja, em junho de 2021, eles já trocavam mensagens, eles já se conheciam, eles se conheceram aonde? Em Xangai? E aí? Eu não acho isso legal, se eles se conheciam, e se isso não foi dito. Porque ela deveria ter dito, até para evitar especulações. Olha, inclusive, eu já tinha conhecido o empresário, você entendeu? Porque esse empresário, quando comprou o concurso em 2020, ele chegou prometendo maravilhas, que ia fazer, ia acontecer, e na verdade eu acho que ele só tinha um interesse, um único interesse para comprar aquela franquia em 2020. E depois, vocês viram o desastre, que foi o concurso do ano passado, né? A de 2021, aquele concurso horrível no navio, que todo mundo também falou super mal, um resultado também que todo mundo criticou, agora vem o concurso de 2022, né? Eu soube que ele está com a franquia até 2023, não sei, não sei se é verdade. Então, assim, ele veio fazer o quê no Miss Brasil? Destruiu o Miss Brasil? É isso? Aí, olha só, em junho do ano passado, Martina Brant, a Miss Brasil 2015, anunciou na imprensa que ela tocaria o concurso sozinha, dando a entender que ela era a nova dona, ainda dizendo que pela primeira vez uma mulher era diretora-geral, que não era, né? Então, eu não sei o que está acontecendo com o Miss Brasil. Por quê? Porque agora, no Program Book do Miss Universo 2022, vocês sabem o que é, né? É o livro que traz foto de todas as candidatas, traz toda a programação do concurso, traz fotos da cidade, sede, informações sobre a sede, informações sobre os patrocinadores. Nesse Program Book deste ano, quem é o diretor nacional? A empresa de Winston Ling, com sede em Hong Kong. Então, e aí, ou seja, então, quer dizer que Winston Ling continua diretor nacional no Brasil. Senão, o nome da empresa não estaria ali. A não ser que Martina seja sócia dele agora na empresa lá em Hong Kong. Aí pode ser, né? É a única explicação. Mas, por último, uma promessa que poderá colocar fogo nisso tudo. A empresária Nabila Furtado, que foi coordenadora do Miss Espírito Santo 2021 e 2022, ela foi demitida por Martina, e ela agora fez uma publicação que vai contar tudo que sabe. Ela prometeu que vai esclarecer tudo. E aí, o que é que vai acontecer? Quem foi que indicou Mia Mamed? Foi Nabila? Porque ela foi a apresentadora do concurso de Miss Espírito Santo Universo 2021. Mia já conhecia Winston Ling bem antes da apresentação do concurso em 2021. Então, vamos aguardar. Segunda-feira, dia de projetos, recomeços. Já estou pronta aqui para as reuniões do dia. Tem bastante coisa acontecendo. E eu queria falar uma coisa com vocês que estão me pedindo um posicionamento amigo. Esperando o seu pronunciamento. Você prometeu, né? Então, está todo mundo agora na expectativa do que é que vai acontecer. E faço o mesmo que fiz com o Miss Universo. Senhores empresários, promotores de eventos, donos de agências de publicidade, marketing, vida que segue e contrata em Mia Mamed para brilhantar os seus eventos. Partiu Brasil! Beijos! E a vocês que permaneceram até agora me aturando, muito obrigado, um forte abraço e continuem em Miss News. www.missnews.com.br A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí